A gente vai direto pra Bastos, conhecer de perto o cachorro pinguim. É um fox, paulistinha, ele deveria cuidar da casa, ser um guarda pra proteger a família, mas o cãozinho aprendeu a abrir o portão pra dar uma voltinha por aí. É roeiro, é esse, hein? É roeiro, vai lá pros barzinhos da vida, namoradinho, todo mundo. Diz que lá embaixo é comum ver o pinguim andando pela rua, muita gente vê. Só que tudo tem limite. E os donos do cachorro querem que ele fique mais tempo em casa. Bom, quem vai contar essa história pra gente é o Rodolfo Pardini. Vamos acompanhar. Você que cuida de uma criança, tem filho, sabe que a gente não pode dar um minuto de bobeira que essa criança está logo aprontando, fazendo uma arte. É mais ou menos isso que acontece aqui na casa do Marcos e da Helenita. Só que essa tarefa de fazer a arte, quem se encarrega é o pinguim. Esse cachorrinho de dois anos que é pra lá de sapeca. Vocês acreditam que nessa idade ele tem a capacidade de subir a escada e abrir esse portão? É essa história que o Bem na Hora vai te mostrar agora. Esse vídeo feito por um celular flagrou a travessura do pinguim. O cãozinho sobe a escada, chega a ficar em pé no portão pra alcançar a maçaneta, abre o trinco e vaza pra rua. Veja de novo a habilidade do pinguim. É um companheiro nosso, né? Fica sempre aí, é um cachorro assim que a gente estima muito, né? Sempre onde a gente está, ele está atrás, ele vai onde a gente, ele acompanha a gente, que nem mais ela também, né? Quando eu chego do serviço, eu não vejo a hora de a gente chegar, já fica feliz, chega pulando na gente, né? Quando eu saio pro serviço também, eu fico olhando aí no portão. O Marcos foi quem gravou o vídeo. E como vocês perceberam que ele estava saindo assim sozinho? Ah, foi assim, né? Daí ela que estava aqui dentro, eu não estava aqui, né? Aí minha sogra estava ali na porta, né? Ela que falou assim, olha lá o cachorro, está tentando põe a mão no trinco lá pra abrir o portão pra sair fora, né? Aí ela pegou e viu, já tinha saído alguma vez, amor? Aí tinha saído, aí eu não acreditei, né? Falei assim, vou ver como é que é mesmo. Aí eu estava aqui de pé um dia, né? Ele pegou e... De repente, ele foi no portão, ela bateu a mão, ela ficou mexendo lá e abriu. E deu certo que eu peguei, eu vi que ele estava meio esperto, eu peguei o celular, já apertei a câmera, a filmadora, né? E filmei ele, rapaz. O pinguim é da raça Fox Paulistinha, está com um casal desde filhote, é esperto e adora um chamego. Ele já apareceu aqui no programa no quadro Família Bem Na Hora, por causa dessa habilidade surreal. E claro, encantou os telespectadores. Nossa equipe foi até Bastos para ver de perto, afinal, não é todo dia que a gente encontra por aí um cachorro que abre o portão. E para nossa surpresa, não é que o pinguim saiu de casa na hora que estávamos lá gravando? Eita! A gente cuida dele que nem criança mesmo, né? E é um amor muito grande, né? É um amor muito grande para esse pinguim. Ai, não sei se eu vou ficar sem esse pinguim. O que será de nós ficar sem esse pinguim? Nós não temos filho. Ele é um filho para nós. Para evitar que o pinguim saia toda hora, a Helenita está passando chave no portão. Mas, às vezes, ela acaba esquecendo de trancar. E quando ela menos espera, o pinguim sai sem ninguém perceber. Ô Marcos, cadê o pinguim? Nossa, a bolsa lavou a perda aqui, ó. O pinguim saiu. E agora? Vá atrás dele, eu tô preocupada. Quando isso acontece, é um Deus nos acuda. Lá vai o Marcos e a Helenita atrás do pinguim na rua. Vem, criança, vem! Depois de um tempinho em suas andanças por aí, ele aparece, lindo e alegre, como se não tivesse aprontado essa travessura. E eu fiquei bismada de ver uma coisa dessa, abrir o portão, o cachorro abrir o portão. E aí ele sai, dá uma voltinha dele e volta? É, e volta. Ele volta. Quando eu penso que não, ele... Porque eu não tô arrumando cozinha, aí penso que não, ele volta e fica aqui na frente, aqui, ó. Olhando, se não tem alguém pra abrir, aí eu venho, abro, ele entra. É um cachorro independente, né? É independente, ele entra. Ah, não! Gente, o que eu gostei foi o amiguinho dele escorregou. O outro cachorrinho, que é o amiguinho dele, foi sair, deu uma escorregada feia aqui. Então, que figura esse pinguim, Zé? Muito legal, gente, olha só. Que cegado, mas gosto de lua. Ai, meu Deus. Bom, de um lado eu entendo o pinguim, né? Dá uma volta por aí, é bom demais, é gostoso, distrai um pouco. Mas, por outro lado, a dona Demorou, eu entendo também a dona Helenita e o Marcos, que querem que o cachorro deles fique mais tempo em casa, né? E a solução pra esse caso está assim, ó. Portão fica trancado, enquanto o pinguim não aprender a virar a chave do trinco. Aí ele fica dentro de casa, mas ele já está quase aprendendo, já já ele está fora. E quando os donos esquecem o portão, apenas encostado, aí sim, ele se aproveita, vai curtir o bairro, anda pra todo lado. Ainda leva os amiguinhos, Demorou. Não é? Leva os amiguinhos dele, rapaz. Olha só. Gente. Aí a dona Helenita tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. A verdade é que o pinguim é muito inteligente, muito amoroso. Rodolfo voltou de bastos encantado com ele. E nós também, nós estamos assistindo aqui a reportagem, muito legal, não é? Muito legal, Zé. Olha, mandar um abraço. Apaixonada pelo pinguim. É, vou mandar um abraço pra todos de bastos, que, pra quem não sabe, é a capital nacional do Ovo. Gente. Abraço pra todos. Eu quero mais histórias aí em bastos, né? Essa do pinguim, acho que é só pra abrir aqui. Deixa eu dar um abraço pra Uzi Meire, pro Tom, que vivem em bastos, né? Moram em bastos, estão sempre acompanhando o nosso programa. É a família. É a família, né? Família, família. Você falou da Dias, eu tô falando dessa aí. Você tá falando da Hernandes? É Lima, Hernandes, é um monte de coisa. Bom, mas muito legal essa.